Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, sejam bem-vindos a mais um Opinião na Rede. O assunto de hoje é a indefinição em relação às eleições no Clube de Regatas Brasil e se o presidente Marcos Barbosa encerra o seu ciclo ao final da Série B ou se permanecerá no clube até o final do Campeonato Alagoano. Antes de a gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, deixar o like, clicar no sininho ativando as notificações, compartilhar o link deste vídeo e se tornar membro do canal. A semana que passou foi uma semana recheada de informações em relação ao processo eleitoral no CRB, as definições de futuro para o CRB, mas se tivemos muitas informações, todas elas se contradizem. Não havia uma sequência em relação às informações. Vamos aos detalhes. Primeira informação. Em matérias publicadas por sites aqui em Alagoas, notadamente a Gazeta Web, e entrevistas dadas pelo próprio presidente Marcos Barbosa à Rádio Maceio AM 1020, ficou confirmado que o presidente sairia do CRB ao final da Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, a presença do presidente atual se daria até a próxima sexta-feira, quando o CRB encerra a sua participação. Não tão distante disso, uma reunião informal de conselheiros do CRB teria dado ao presidente a condição de negociar a renovação de contrato de Roberto Fernandes e contratar aqueles jogadores que interessam para o CRB nesse início de temporada. Ou seja, o CRB tem 10 atletas que ele quer que fique da Série B desse ano. Ele está autorizado a deixar os 10 atletas no elenco do CRB. Ao final da semana vem outra informação. Em uma fala do presidente do Conselho Deliberativo, está licenciado como presidente, mas é o presidente do Conselho, Kennedy Calheiros. E essa fala vai de encontro ao que teria sido dito pelo próprio presidente Marcos Barbosa. E o que é que disse o Kennedy Calheiros? Marcos Barbosa permanecerá no CRB até o mês de março. Já surgiu uma outra situação. Marcos fica no CRB até o final do Alagoano. O Alagoano não está agendado até o mês de março. Ele está até o mês de abril. Para no finalzinho de abril, começo de maio, termos o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês percebem que, mesmo com tantas informações chegando, há muitas inconsistências nestas informações. E nesse cenário, eu digo que o grande derrotado é o CRB. Sempre defendi que a eleição do CRB fosse adiada, pensando no melhor para o clube. Não seria justo parar com o Marcos Barbosa, o CRB brigando por acesso, chegando à Série A do Campeonato Brasileiro, o Marcos comandar o CRB até dezembro, e aí um novo presidente, graças à eleição, assumir o CRB a partir de janeiro, e ele tocar o resto da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo o CRB tendo o acesso na sua administração. Da mesma maneira que não seria justo que o Marcos comandasse o CRB durante toda a Série B, chegasse ao final do mês de dezembro, o CRB na zona de rebaixamento, ou brigando contra o rebaixamento, o Marcos sai, chega o novo presidente, e esse novo presidente vai ter justamente a condição da bomba do rebaixamento cair no seu colo, estourar na sua mão. Então, esse processo de eleição ser adiada, ele também serviria para isso. Mas, para uma solução encontrada, de empurrar as eleições um pouco mais à frente, e você ter o Marcos Barbosa saindo do CRB ao final da Série B, nesse mês de janeiro, era melhor que você tivesse feito a eleição, que essa transição acontecesse, a transição e a posse acontecesse no mês de fevereiro. Porque você teria feito a eleição, o Marcos continuaria até o mês de janeiro, e a partir do final da Série B do Campeonato Brasileiro, você já teria o outro presidente. Não foi isso que o CRB optou, e por enquanto, até agora, ele não tem uma definição. Essa definição pode até já ter acontecido, mas ela não veio a público. Ela não tem a definição de como vai ficar. Então, se cada um dos atores, participantes desse processo, dizem coisas diferentes, o Marcos que só fica até o final da B, o presidente Kennedy Calheiros que ele fica até o final do mês de março, e já tem outra corrente dizendo que ele fica até o final do Alagoano, que só acontece em abril, não há um uniforme discurso, não há uma linha só a seguir. E entendo que isso é muito prejudicial para o próprio Clube de Regatas Brasil. Tomara que nessa última semana de disputas da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB chegue a uma situação única. O presidente Marcos Barbosa só fica até o final da Série B. Agora vai assumir fulano de tal, porque ainda não temos a eleição. Eleição foi marcada para dia tal, e em tal dia, o novo presidente escolhido pelo Conselho na eleição vai assumir o CRB. Essas situações precisam ficar claras para o torcedor e para aqueles que acompanham o CRB. até para que o CRB possa montar o seu elenco, porque interessa jogadores e também vai ter que fazer contratações. E isso pode ser feito pelo presidente, se for ficar até o Alagoano, ou pelo novo presidente, que está se encaminhando para ser o Mário Marroquim, se ele vai assumir num período mais curto, com a saída agora no final de janeiro, do presidente Marcos Barbosa. Mas é imperioso ter uma decisão, ter uma linha só em entrevistas, em falas e nas ações de todos os atores, e a partir daí você organizar essa transição, esse prazo de eleição, e o prazo de o novo presidente assumir o Clube de Regatas Brasil. Caso contrário, fica, desculpe a palavra, esse samba do crioulo doido, em que um diz uma coisa, outro diz outra, já tem outra corrente dizendo outra coisa, e o CRB, pelo menos publicamente, não tem uma fala só, um único direcionamento sobre este assunto. Este foi a opinião na rede de hoje. A gente volta a falar sobre esse tema em outro momento, assim que os fatos acontecerem. Antes da nossa despedida, deixe o like, se inscreva no canal, clica no sininho, ativando as notificações, compartilha o link desse vídeo, torne-se membro do canal. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!